Ah, 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 ah Me dá um tempo pra pensar Tem que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô me laçando Só tô dando tempo não correr pro seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Ah, 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 ah Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô conversando Mas todo o tempo não tô reduzindo O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô conversando Mas todo o tempo não tô reduzindo O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me amar Outras pessoas querem me usar Eu tenho medo de me achucar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô conversando Eu tô com medo de mim Eu tô com medo de mim Outras pessoas querem me amar O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Outras pessoas querem me avisar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tem que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô relaxando Eu tô dando tempo no correto, o seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô relaxando Eu tô dando tempo no correto, o seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tô dando tempo no correto, o seu amor Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Me dá um tempo pra pensar Eu tô com medo, o seu amor Eu tô dando tempo no correto, o seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo, o seu amor Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô me apaixonando Só tô dando tempo no correto, o seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo, o seu amor Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô me apaixonando Por favor, entenda o que eu tô me apaixonando Eu tô dando tempo no correto, o seu amor Eu tô dando tempo no correto, o seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô me apaixonando Eu tô dando tempo no correto, o seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô me apaixonando Eu tô com medo Eu tô com medo de alguém me apaixonar Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo, entenda o que eu tô com medo Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô me laçando Só tô dando o tempo, não tô reto o seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô me apaixonar Por favor, entenda o que eu tô me apaixonando Só tô dando o tempo, não tô reto o seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô me apaixonando Por favor, entenda o que eu tô me apaixonando Eu tô dando o tempo, não tô reto o seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô me laçando Eu tô dando tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tem que criar coragem pra me aliscar Por favor, entenda o que eu tô relaxando Só tô dando tempo, não tô reto o seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô relaxando Só tô dando tempo, não tô reto, eu sou amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tempo que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô dando tempo, não tô regrasando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Não tô dando tempo, não tô regrasando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô relaxando Eu tô com medo de me apaixonar O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Eu tô com medo de me apaixonar 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 Eu tô com medo de我 Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar, outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar, tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô me laçando Eu tô dando tempo, não tô retosando O problema não é você, tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar, outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô me laçando Eu tô dando tempo, não tô retosando O problema não é você, tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar, eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar, outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô me apaixonar Por favor, entenda o que eu tô me laçando Eu tô dando tempo, não tô retosando O problema não é você, tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô dando tempo, não tô reto o seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô dando tempo, não tô reto o seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô relaxando Eu tô dando tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô relaxando Eu tô com medo de mim Eu tô com medo de mim Eu tô com medo de mim Eu tô com medo de me apaixonar O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de mim Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô relaxando Eu tô com medo de mim 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 Eles fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô relaxando Eu tô dando tempo no teu reto, seu amor O problema não é você Tenho esse jeito de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de mim Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô conversando Por todo o tempo não correr pro seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô conversando Eu tô com medo, entenda o que eu tô conversando Eu tô com medo, entenda o que eu tô conversando Eu tô com medo, entenda o que eu tô conversando Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo, entenda o que eu tô conversando Por favor, entenda o que eu tô conversando Eu tô com medo, entenda o que eu tô conversando 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 Ah, 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 ah Me dá um tempo pra pensar Tempo que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô relacendo Mas tô dando tempo, não tô reto, seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô relacendo Mas tô dando tempo, não tô reto, seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me envolver Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Outras pessoas querem me entregar Outras pessoas querem me usar Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô relacendo Eu tô com medo de você Eu tô com medo de alguém me suivre Eu tô com medo de você Eu tô com medo de você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Eu tô dando um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Eu tô dando um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tem que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô relaxando Só tô dando tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dão tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô relaxando Só tô dando tempo no correto do seu amor O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar, outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô me laçando Só tô dando tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho o receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô conversando Só tô dando tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô conversando Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô me laçando Eu tô dando tempo, não tô reto o seu amor O problema não é você Tenho o exceio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô me laçando Eu tô dando tempo, não tô reto o seu amor O problema não é você Tenho o exceio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Me dá um tempo pra pensar Eu tô com medo de mim Eu tô com medo de alguém me amar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Por favor, entenda o que eu tô passando